Edital do concurso da ESPCEX de 2024 pra quem vai ingressar em 2025. Então fica ligado que nesse vídeo eu vou passar pra você os principais tópicos pra você ficar por dentro e não perder nenhum detalhe. Então eu já começo dizendo pra você que você não pode ser preguiçoso, você tem que ler o edital. O edital é a bíblia do concurso, é onde tem todas as informações importantes sobre o concurso que você vai fazer. Então se realmente você tá levando o concurso da ESPCEX a sério, você precisa ler o edital. Inclusive, vamos deixar o primeiro link aqui na descrição pra você conseguir baixar, tá bom? Então, olhando aí na tela, você vai ver já nas disposições gerais informação importante com relação ao número de vaga. São 440 vagas no total, 400 para o público masculino, 40 para o público feminino. E aqui tem também um número de vagas para a ampla concorrência e também para os cotistas. A gente sabe aí que 20% das vagas dos concursos militares hoje são destinadas a cotistas e essa informação, ela tá aqui. Cotista que é o quê? Que são os negros e os pardos, né? Esse processo de saber se você é cotista ou não, isso é tudo no momento da sua inscrição. Lá quando você vai fazer a sua inscrição, se você se considera negro ou pardo, você vai colocar lá que você é um negro ou pardo e que você quer disputar uma das vagas referentes aos cotistas, destinadas aos cotistas. Segundo ponto importante aqui, já na parte dos requisitos exigidos para a inscrição. A gente tem aqui, você tem que pagar a taxa de inscrição, mas também existem alguns casos onde você pode solicitar a isenção de inscrição, isso tá aqui também no edital. Você precisa, por concurso da SPCEC, ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Você tem que ter carteira civil ou militar, possuir o seu CPF, ok? E você tem que ter, no mínimo, 17 e no máximo 22 anos de idade no ano da matrícula. E aí, nessa questão da idade, muita gente fica aí em dúvida. Presta atenção. 17 anos de idade e 22 anos de idade é no ano da matrícula. Ou seja, se você tem 16 anos de idade e você tá no terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova do concurso da SPCEC. Por quê? Porque no ano que vem, que é o ano da matrícula, você vai ter 17 anos, ok? E o último ano para fazer a prova da SPCEC é o ano em que você faz 21 anos de idade. Então, se em 2024 você vai fazer 21 anos de idade, esse é o seu último ano para fazer a prova. Por quê? Porque no ano que vem, que é o ano da matrícula, aí sim você vai fazer 22 anos. Ok? Entendido? Outra coisa importante aqui, parágrafo único. Ele fala que existem outros requisitos que estão lá no artigo 136 do edital. Então, não são só esses requisitos. Você tem outros requisitos que estão lá no artigo 136. É importante você ir lá e dar um livro. Então, se você for aqui no artigo 136, você vai ver que tem vários outros requisitos. A questão da altura, você não pode ter filho, não pode ter dependente. Tem vários aspectos aqui que é importante que você tenha atenção. Lembrando que se você está no terceiro ano, como eu falei, você já pode fazer a prova. Porque o diploma de ensino médio só é exigido no ano da matrícula. Ou seja, depois que você é aprovado em tudo. Tá ok? Então, dá uma olhada nesse artigo aqui, porque tem vários outros requisitos importantes. Importante também destacar que a taxa do concurso esse ano é R$100, tá? Então, R$100 para você fazer a prova do concurso da SPSEX. Existem algumas condições que você pode solicitar a sua isenção. Como, por exemplo, se você é doador de medula óssea, se você constar no cadastro único para programas sociais do governo, no cadastro único, e se você é membro de uma família de renda baixa, de baixa renda. Então, esses são os requisitos aqui. Para cada um deles, tem lá o procedimento certinho que você tem que seguir para solicitar a sua isenção, mas existe sim a possibilidade de você não pagar o concurso se você estiver dentro desses requisitos. Não pagar a inscrição do concurso. Falando agora das etapas e das fases do concurso. O concurso de admissão, ele compõe-se de algumas etapas. A primeira delas é o exame intelectual, que são as provas que você vai fazer. São dois dias de prova. A segunda etapa é dividida em várias subetapas. Então, você tem a inspeção de saúde, você tem o teste de aptidão física, o exame de aptidão física, e você tem a avaliação psicológica. E após isso, você tem a comprovação dos requisitos para matrícula. Que é o quê? É o momento onde você vai mostrar toda a sua documentação, lá já na SPSEX, para mostrar que realmente você está em condições de ser matriculado. Então, essas são as etapas. A primeira etapa é a prova. Aliás, são as provas, porque como eu falei, são dois dias de prova. No sábado e no domingo. Daqui a pouquinho, a gente vai ver as datas aqui para você. Importante que você entenda que você só faz as outras etapas, a inspeção de saúde, por exemplo, se você passar na etapa anterior. Você só vai fazer o exame de aptidão físico se você passar na prova teórica e também passar na inspeção de saúde. Então, uma etapa depende da sua aprovação na etapa anterior. E aí, se você for aprovado em todas essas etapas, aí sim que você vai estar apto à sua matrícula na Escola Preparatória de Cadentos do Exército. E aqui, falando especificamente sobre o exame intelectual, a prova da SPSEX, como eu falei, ela é realizada em dois dias consecutivos. No primeiro dia, você faz prova de português. São 20 questões de português e você tem peso 2 nessa disciplina. Você faz a prova de redação, que é uma dissertação, tá? E que é eliminatória, né? A prova de redação é eliminatória, ou seja, você só precisa tirar mais que 50, ok? Pra ser aprovado. Você tem também, no primeiro dia, a prova de física com 12 questões e peso 1,5. E você tem a prova de química com 12 questões e peso 1, tá bom? No segundo dia de provas, que é no domingo, você tem a prova de matemática com 20 questões e peso 2. Você tem a prova de geografia e de história, cada uma com 12 questões e peso 1. e você tem a prova de inglês com 12 questões e peso 1,5, 1,5. Ou seja, a nota da sua prova é calculada dessa forma aqui, tá vendo? Você tem a nota de física e a nota de inglês, que são multiplicadas por 1,5, que é o peso dessas disciplinas, e você tem a prova de matemática e a prova de português multiplicadas por 2. Ou seja, meus amigos, são quatro matérias que você tem da grande importância, português, matemática, física e inglês. As outras são importantes? São muito. Porém, essas quatro são muito mais importantes porque elas têm um peso diferente. Então, se a sua nota nessas disciplinas for melhor, for maior, melhor ainda pra você. E além de outras informações importantíssimas, aqui no edital, você tem também a relação dos exames de saúde que você tem que apresentar. Lembrando que esses exames são de responsabilidade sua. Você que tem que correr atrás pra fazer esse exame, seja no seu plano de saúde, seja na rede pública, seja na rede particular, você tem que correr atrás disso aqui, por isso que é importante você se preparar, inclusive, financeiramente pra isso, tá? No Elite 1000, no nosso preparatório, a gente tem uma orientação sobre isso também, dentro do nosso minicurso do zero à aprovação, tá? Então, pra que você possa fazer tudo isso aqui depois da sua aprovação no exame intelectual, você tem que correr atrás disso aqui pra você poder se apresentar e fazer a inspeção de saúde de forma correta. Falando aqui agora sobre os testes físicos, né? É o exame de aptidão física do concurso da SPSEX. Ele é realizado em dois dias consecutivos, tá bom? E esses são os índices aqui e os exercícios que você vai ter que fazer. Então, corrida de 12 minutos, os homens têm que correr 2.450 metros, as mulheres têm que correr 2.100 metros dentro de 12 minutos, tá? Os homens têm que fazer 21 flexões no solo, flexões de braço, as mulheres têm que fazer 12 flexões. O abdominal supra, né? Que é aquele abdominal mais simples. Os homens têm que fazer 30 e as mulheres têm que fazer 27 repetições. E a flexão de braços na barra fixa, os homens têm que fazer 3 repetições e as mulheres têm que fazer 1 repetição. Lembrando que no Elite Mio nós temos um programa de treinamento, né? De 30 semanas pra te orientar, pra que você se prepare pra isso aqui também. E também nós temos a nossa tribo, os guerros, onde você pode treinar junto comigo, né? Em programas de treinamento que vão te ajudar e muito a se preparar pra o teste de psicofísica e também pra se preparar pra sua formação e pra sua carreira, tá bom? Então você tem essas duas possibilidades de preparação porque a gente sabe que o condicionamento físico é muito importante pra você que quer se tornar um militar de carreira. E agora uma parte muito importante do edital, que é o calendário, onde tem as datas de atividades que são muito importantes. A primeira delas aqui é o período de inscrição. O período de inscrição do concurso da SpaceX desse ano de 2024 começa em 10 de abril de 2024 e vai até 21 de maio de 2024. Eu achei bem legal porque eles deixaram um prazo aí bem considerável, né? Mais de um mês pra você poder fazer sua inscrição. Não deixe pra última hora, tá? Faça sua inscrição o mais rápido possível aí pra que você não fique aí ansioso e acabe de repente tendo algum problema aí de se deixar pra fazer no último dia, tá? Tem outras informações importantes aqui, outras datas importantes. A data da prova do exame intelectual 21 de setembro e 22 de setembro. Então, ali no finalzinho do mês de setembro, né? Como tradicionalmente é o concurso da SpaceX, você vai ter os dois dias de prova. E eu lembro também pra você, ó, que tem a questão do horário, tá? Sempre que você vê os horários aqui no edital, eles são horário de Brasília, tá? Então, se você mora em um estado, por exemplo, que não segue o fuso horário lá de Brasília, Brasília, fica atento com relação a isso pra você não perder o horário da sua prova. E por fim, uma outra informação extremamente importante, que são os locais onde você pode fazer a prova da SpaceX, né? Que é o que a gente chama de Organizações Militares Sede de Exame, OMSE. Então, você pode fazer a prova da SpaceX em vários locais do Brasil, ó, são ao todo 36 locais, tá certo? Você tem aqui, ó, por exemplo, Ah, Tiago, eu moro lá no Rio Grande do Sul, então você tem, ó, você tem o Porto Alegre, você tem Santa Maria, no interior Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Taubaté, várias cidades aqui, ó, no Nordeste também, tá? Você tem aqui, ó, Brasília, Salvador, Aracaju, Recife, no Norte também você tem, tá? Ó, você tem Fortaleza ainda no Nordeste, Teresina, no Norte, Belém, Macapá, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, tá? Então são várias cidades aqui em todas as regiões do nosso país, tá? Pra que você possa fazer o concurso da ESPCEX. Se você mora no interior, por exemplo, de Pernambuco, que nem eu, né? Sou natural lá de Caruaru, onde é que você vai fazer a prova? Você vai fazer a prova, provavelmente, né? Em Recife. Tiago, mas, ah, eu tenho família lá em Salvador, eu quero fazer lá em Salvador, mesmo morando no interior de Pernambuco, eu posso? Pode sim, tá? Você pode escolher o local mais próximo ou um local que fique melhor pra você, poder realizar o concurso. E eu lembro pra você que no anexo C do edital tá a relação de assuntos do concurso de admissão. Então é aqui onde você vê os assuntos que você tem que estudar pra fazer o concurso da ESPCEX. E no nosso preparatório, é lógico, você tem aulas organizadas dentro de um cronograma já lógico, já bem organizadinho, mastigado pra você com todos esses conteúdos, tá bom? Então você não precisa sair procurando aí conteúdo na internet, você tem essa organização dentro do nosso preparatório. inclusive se você quiser se preparar com o Elite 1000, a gente vai deixar aqui um link na descrição com um desconto super especial pra você se tornar aluno do Elite 1000, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você, não deixe de ler o edital, tá certo? Aqui embaixo tem também um link pra você baixar e se você ficou com algum dúvida, deixa aqui abaixo. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão! Tchau!